Vou fazer esse vídeo aqui só pra xingar esse lugar Tamo junto gambada Dá pra vocês verem lá Cadê? Deixa eu pegar o telefone aqui pra mostrar Olha lá Oito horas Quero que eu cheguei aqui Dá pra ver também Às três e seis São oito horas agora Ou seja Cinco horas aqui Vou até colocar aqui nesse papel Isso aqui é uma coisa que me deixa puto da vida Cinco horas Estou esperando Dover Vou colocar das quinze Zero seis Vinte Zero seis Ainda vou colocar isso aqui junto ainda Que dia que era? Oito Oito De dois mil e dezenove Ó Já xinguei meio mundo Já liguei na empresa Já xinguei esse povo Vai tomar no topo Vai tomar no topo Cê tá ficando é doido isso aqui É não clandestino Mas aqui Nós aqui a gente roda Isso aqui eu já Já me falar né Aqui a gente roda dois dias Aqui nós roda aqui ó Toma café e rebite Nós roda em dois dias Mas aí aqui Estão tá reclamando por causa de cinco horas Aqui nós fica Nós fica quinze dias né É cada um com seu problema né Cada um com seu problema No Brasil onde é negado Onde não tem lei né Onde ninguém respeita nada O cara roda Roda Dois três dias aí Sem parar pra dormir nem nada né Aqui tem lei né E neguinho não quer perder a habilitação né Quem é que quer perder a habilitação Você fica agarrado numa bosta dessa aqui Essas horas todas Você fudeu com o seu dia todo Perdeu o dinheiro Não trabalhou Mas ele ficou sentado ali Esquentando a banca aí ó Olha o tanto ali pra carregar ainda Olha lá Detalhe Detalhe Você não pode ficar aqui dentro né Você fechou a cortina ali O cara vai lá Batendo sua porta aí E fala que você não pode ficar aqui dentro não É proibido ficar aqui dentro Isso que é a arrumação do cão Esse trabalho do David aqui Fala certo Os caras entram na empresa Trabalham um periodozinho Sai fora né Vem e começa um periodozinho Sai fora Não fica né Os caras não ficam Não aguentam E eu já falei que eu tô saindo também né Então Parece que quando você tá na reta final ali Só bomba né Acho que a aprovação maior Vem na reta final né Só pra testar A paciência do Do motora né Não e detalhe A gente sai daqui de dentro aqui Já falei em outros vídeos aí né Já mostrei pra vocês Já expliquei né Você sai daqui de dentro dessa buceta aqui Aí fora aí não tem lugar pra parar não Você não pode ficar aqui dentro né Porque se segura aqui essas horas todas né Aí você pensa aí O cara que chega aqui com o horário apertado né Chega com a conta certinha Vamos falar aí Você chega aqui com umas Cinco horas aí né Trabalhando né Sobrando né Já trabalhou dez horas né Você chega aqui com cinco horas aí Que ainda sobra pra você né Aí esse cara te segura aí Quatro horas e meia aí Quatro horas e meia Com trinta minutos Eu quero ver pra onde que o cara sai Vai aqui perto aqui né Pra canto nenhum né Não vai pra canto nenhum Porque não tem lugar Faz leibar e tirar de tudo Tem eu acho que um lugar pra parar ali Mas aquele ali é igual o puleio de galinha né Botado Tampado gente lá né Trabalho de porto é a arrumação do capeta E o que eu acho A piada pronta também É a É que você tem horário né Você chega aqui com o horário marcado Você vem aqui com um ator assim de De galudão não Você chega aqui com o horário marcado E meu horário é as duas da tarde né Ainda peguei um trânsitozinho E ele já fica aí travado ali ainda A polícia aí Meu horário era as duas Tipo se o trem tá marcado Pras duas horas da tarde Se você chegar aqui as duas e meia Três né Sua carga já deveria tá ali né Pronta né Porque o horário é aqui e lá Então pera aí né Não Você chega aí as duas horas Três às quatro E nem se espera até às oito E ainda tem uma horazinha aí Acho que uma hora e meia Ainda que dá pra me chegar até ali no pátio ali Que essa carga aqui Ela tá indo pra bosta Pra um lugar lá que eu nunca fui E aqueles lugares que a gente vai aí Que você tem que ir lá Dar a chave E você não pode ficar no caminhão Pensa Você ficar agarrado aí Quatro, cinco horas E pode descarregar Ou carregar uma bosta dessa E você não pode ficar dentro do caminhão Tipo o cara tá cansado Tá morrido Tem que ficar sentado na cadeira lá né Olhando pra cara do outro Sai fora com essa porra Eu não tenho paciência pra isso aqui não Eu não quero ser pago Pra ficar esquentando a cadeira não Eu sou pago pra ficar esquentando o volante O cavalo tem que andar Não tenho paciência não Por isso que é bom o ferro né Você já pega Carrega aqui Solta aqui Vai lá Alguns caras Acontece também né Não vou falar aqui Não acontece Acontece Lá acontece também né Mas é bem menos que aqui Direto Todo dia Você vem aqui todo dia Todo dia Essa merda aqui ó Não tem dia Todo dia né Acontece só de vez em quando Todo dia Que você vem aqui é assim Todo dia Viu lá na mensagem que eles mandam né Dover Pode jogar na conta Que você vai ficar com umas 5 horas aqui Esperar O problema não é ficar 5 horas Eu repeti né O problema não é ficar 5 horas O problema é que você fode o seu dia E como a gente tem que respeitar o horário né Tem aquela carga horária O cartão tá contando as horas aqui Aqui você fica 5 horas Mas o cartão lá em cima lá Do caminhão lá Não para de rodar não As horas tá rodando lá dentro Você tá trabalhando né Tá contando né Ontem os caras parou aí Bem na linha de escape ali ó Já já a polícia vem aqui Toca isso tudo aí ó Não pode aí Esse não pode ficar parado hein Agora aí a polícia vem E toca isso daí Porque se você ficar 5 horas ali E parar isso aí em cima também Fica assim Não pera aí Eu puxo as cortinas Vou dormir 5 horas né Daqui 5 horas eu levanto Tô descansado Dormi 5 horas né Então dá pra Não Tem que ficar lá acordado Puxando o caminhão pra frente né Porque isso aí é o mal De tudo quanto é canto que você vai A gente tem muita aglomeração de caminhão né Tem que ficar puxando fila né Igual eu vejo aí no Brasil A galera aí que vai N Uns lugares Pra descarregar aí Uma puta de uma fila do caralho Na estrada aí Você não dorme Descansa E tem que ficar puxando fila né Porque a fila vai andando devagarzinho Você tem que tá Vai indo né Aqui ainda tem essa né Você vai puxando fila né Vai mexendo no caminhão Vai quebrando a pausa né Puxa um pouquinho Quebra a pausa né Põe na pausa de novo Sai de lá da pausa Põe na pausa de novo E vai indo né E trabalho de porto Vou falar pra vocês né Melhor trabalho de porto Com geladeira né Porque o trabalho que eu fazia Do porto Com container Era Melhorzinho né Vamos falar assim Entre aspas né Era melhorzinho Porque chegava Se soltava uma caixa Jogava a volta em cima Vambora Tinha os horários Certo né Então já tava programado Lá A caixa tal hora Vai sair tal hora O booking é Uma hora Então você já chegou lá Já passa o cartão Já pega isso aqui Já pega aquilo ali Enfia o caminhão de baixo Tira vazia Põe a cheia Você já põe as traves Vaza Esse negócio aqui De ficar carregando Essas porra de banana Vai tomar no cu Isso é arrumação Do capeta Não presta Bom vamos ver Até onde a gente chega Eu não tenho nada Aqui dentro Obviamente tirei tudo né Então esse caminhão Tem que chegar lá no pátio Se não chegar Eu vou ligar lá Na empresa de novo Falar assim Ó manda alguém aí Pra mim pegar aqui Acabou o horário Que se eu ganha Um menino Criado com vó Birrento Ah moleque Birrento Não vá dormir Birrei Pagou aí Não acho que vai dar tempo Eu acho Se não der que se foda Eles mandam alguém lá Igual a última vez lá também Acabou o horário O mecânico teve que me pegar Lá na bela da estrada Lá Tem lei Se tem lei Vamos respeitar a lei Não tem lugar pra parar Acabou o horário Manda alguém Vim pegar o motora Vai encostar onde Tem lugar É desse modelo Terra da Tia Bete É esse aí No mesmo ao que o sabu Que tá entrando No rabo do peão Aqui de trás Ele tá empurrando No outro da frente Eles botam a minha bunda Aqui no porto Eu boto na bunda Do cara do escritório Lá Aprenda a fazer Os horários aí Seu viado Bota a pressão Nesses caras aqui Pra soltar a carga No horário sério Ó a raposa Passando aí E é nóis Curtiu? Já sabe Vídeo sem edição Sem nada Sopa daquela reclamada Básica Vai ficar escuro aí Na frente Eu não quero filmar Na escuridão Porque se não Fica só aquela luzinha De cemitério Aqui na frente Aqui né Farolzinho do voo Você sabe como é que é né Top E é nóis Diretamente Na cidade Tove Clandestino Sideline Oito horas Dezesseis minutos Temperatura Seis graus Vamos que vá Fazer essa rotatória Que a gente encerra o vídeo Rotatórezinha Só pra concluir Seta Pode dar Seta não é cu não Pode dar a seta Dá a seta Na rotatória também Deu a seta pra sair Por que você não deu a seta Pra virar pro lado de cá Não é cu a seta Pode dar sem dó Vai tranquilo Ninguém é revoltado Fumô 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 Fumô